Uma polêmica também, um contrato de namoro, que na verdade é uma declaração de vontade de duas pessoas, pode ser homem, homem, mulher, mulher, para estabelecer que aquela relação é apenas um namoro. Embora isso pareça óbvio e desnecessário, tornou-se em muitas situações conveniente fazê-lo em razão da linha tênue que tem entre namoro e união estável. Essa linha tênue é muito perigosa, porque não se tem uma definição clara disso aí. Isso é polêmica, são as decorrências naturais das novas famílias que nós vamos nos adaptando, porque essas mudanças culturais, mudança de família, liberação dos costumes sexuais, elas vão alterando esses comportamentos. Por exemplo, no caso da união estável e namoro. Porque antes, quando não tinha essa liberação desse costume, tinha relação sexual, era união estável. Aliás, nem chamava união estável, era concubinato. E hoje nós temos uma grande dificuldade de estabelecer isso. Por exemplo, pode ser que namoros, aquilo que distingue antes, tem filho, é união estável. Não necessariamente namorados, às vezes, têm filho sem planejar. E vive junto, às vezes, união estável, não vive junto. Em razão disso, e por mais que pareça desnecessário, tornou-se um instrumento de proteção à vontade das partes.